Tá aí, em Itabaiana aconteceu apenas o primeiro tempo com o placar em 0x0. Faltou energia nas mediações do estádio e mais uma vez o sistema de iluminação do Eteu Vino Mendonça apresentou problemas. A partida foi suspensa e o segundo tempo entre Itabaiana e Olímpico vai ser julgado na quarta-feira às 4 horas da tarde.